Pena luz, sua paz na minha alma entrou A tristeza acabou e a dor que passou Porque Cristo Jesus me salvou Venha ser a vida, Cristo Senhor Venha ser a vida, o que amor Se não me deixe amparo e mil compas por Deus Sempre está com Deus a sua dor Sempre está com Deus a sua dor Esta paz tem igual, quem me livra do mal Subir, vencer, para eternar Não a quero perder, mas a quero levar Vem que lá na mansão eu chegar Venha ser a vida, venha ser a vida Cristo é meu, Cristo é meu Venha ser a vida, venha ser a vida Porque eu mostro, venha ser a vida Se não me deixe amparo e mil compas por Deus Sempre está com Deus a sua dor Sempre está com Deus a sua dor Sempre está com Deus a sua dor Não posso duvidar, venha ser a vida Não posso duvidar, venha ser a vida Ele é seu caminho, sempre me conduz Não posso duvidar, venha ser a vida 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 A sua graça não me refusará No perigo que acertada Ele é poder, venha ser a vida Seu poder interno sempre assustará No poder de Cristo mesmo Minha vida nada está No perigo que acertada Ele morrerá, lhe dará Seu poder eterno sempre assustará Ele esconde a minha vida em seu poder E não aceiarei Pois me guarda do perigo Amigo eterno tenho o Salvador Humidos somos pela fé No mesmo Salvador Humildes somos todos nós Servido ao seu Senhor E de Deus a vida são E dos homens com seus céus Porque Deus vai habitar Vai morar com seu E dover e sentavel é Sentavel é Sentavel é Cantória divina Viver tu te aró E serão o vosso Pai Ser os vossos olhos coranão Irmã, 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 irmã Irmã, irmã Irmã, irmã 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 Amém. 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 Talvez Jesus convida, chama o pecador bem Cristo não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Cristo não dá, não dá, não dá Oh, minha alegria, que glória será Quando Jesus regressar Sem mais demor morar, Cristo virá De nada e por luz e não doloror Oh, minha alegria, que glória será Quando Jesus regressar Cristo não dá, não dá, não dá, não dá, não dá Cristo não dá, não dá, não dá Oh, minha alegria, que glória será Oh, minha alegria, que glória será Humildemente Eu não dá, não dá, não dá, não dá Oh, minha alegria, que glória será A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nós queremos em primeiro lugar apresentar e desejar boas-vindas ao reverendo Pedro António Malonda, pastor regional do Ngoio e representante legal da Igreja Evangélica de Angola aqui na província de Cabinda. A CIDADE NO BRASIL 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 Portanto, temos essa lista que nos foi oferecida pela equipa protocolar. Grande parte dos convidados e algumas entidades eclesiásticas que anunciamos aqui não se fazem presente. Provavelmente que tenham se retirado antes. Nós vamos passar por um momento também especial que é da pregação da palavra de Deus. Por intermédio do reverendo Pedro António Malonda, antes de passarmos para o segundo período de louvor. Entretanto, passaremos para a leitura do texto bíblico que será a base de sermão da mensagem. Então, vamos abrir as nossas bíblias no livro de Salmo 67, versos 1 a 3, saltando para o livro de São João, capítulo 4, versículos 24. Repito, Salmo 67, 1 a 3 e São João, capítulo 4, versículos 24. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, povo de Deus. Estamos numa festa de coristas, sobretudo na melodia Sacra Clássica. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à direção organizadora desta cerimônia, por me ter indicado de ser orador. O Senhor, desta atividade, deste grande evento, está passando neste momento, para alegrar o povo de Deus. Também estou agradecer a todos todos os que vieram nesta cerimônia, no festival da música Sacra Clássica, a fim de louvarmos e bendicermos o nosso Deus, porque é só Ele quem merece ser louvado. Não existe outra pessoa. Oremos em nome do Senhor. Senhor nosso Deus, nós agradecemos imensamente por nos ter concedido a vida como dom gratuito do Senhor. Nós pedimos a sua presença, pedimos o Espírito Santo, para nos orientar, capacitar, todo aquele que estará ouvindo esta mensagem, no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos um tema, cujo este tema está a nortear esta atividade. Qual é o nosso tema para todos nós? Amém. Deveríamos enfatizar este tema para que todos nós saiamos aqui vencedores deste tema. Senhor faz-nos ser um verdadeiro adorador. Vamos repetir. Senhor faz-nos ser um verdadeiro adorador. Mais outra vez. Senhor faz-nos ser um verdadeiro adorador. Mais outra vez. Senhor faz-nos ser um verdadeiro adorador. São palavras do Senhor Jesus Cristo Na conversa com a mulher samaritana Na conversa com os fariseus Os samaritanos Agora Cristo vai explicar que chegou o tempo De recebermos os verdadeiros adoradores Quando vamos no versículo 24 Deus é Espírito E é necessário Os que o adorem O adorem no Espírito e em verdade Adorar o Senhor No Espírito e em verdade Significa dizer que Havia elementos que adoravam a Deus Faltamente Agora chegou o tempo De Cristo esclarecer Que o tempo de ouvirmos a verdade E o tempo de conhecermos a verdade Chegou Quando Cristo diz Conhecereis a verdade E a verdade vos E conhecereis a verdade E a verdade vos E a verdade A verdade é que liberta Para ser um verdadeiro adorador O que é que é que é necessário Para ser um verdadeiro adorador Este deve conhecer a verdade Deve conhecer Deve conhecer Deve conhecer a verdade Porque a verdade é que liberta A verdade está em Jesus Cristo Muitos Muitos Adoram o Senhor Mas não conhecem a verdade Muitos cantam Mas não cantam na verdade Muitos Adoram o Senhor Mas não adoram o Senhor na verdade Adorar o Senhor na verdade É obedecer a palavra do Senhor Adoram o Senhor na verdade É guardar os preceitos do Senhor Adoram o Senhor na verdade É ouvir a voz do Senhor Hoje eu estava Conversando com um corista Eu quero dizer Que com Este corista Na conversa Ele diz assim Pastor Eu Não quero receber Jesus Cristo Como meu Salvador Por que é que eu tenho que ser batizado? Por que é que eu tenho que ser batizado? E eu só vou louvar o Senhor Para Agradar os teus colegas E eu vou te louvar apenas Para me exibir-me O amor como pago Aleluia É uma realidade Hoje mesmo O que é que eu disse Pastor Você não pode me falar para ele Me arrepender dos meus pecados Mas eu disse Senhor Você é corista? Sim, sou corista Mas o que você canta Está onde? Adorar O Senhor Em verdade Adorar O Senhor Em verdade É aquele corista Que obedece É aquele corista Que aceita Receber Jesus Cristo Como seu Salvador Pessoal Em sua vida Você Louva o Senhor Você Adora o Senhor Mas aqui agora Você não quer receber Jesus Cristo Como seu Salvador Pessoal Em sua vida Onde está A verdade O que é que você Canta para os outros Temos que prestar Muita atenção Nós como coristas Somos os primeiros Pregadores Somos os primeiros Que anunciamos A verdade Mas você Que está Inunciando a verdade Você não está Na verdade Aleluia Amém O que é que significa isso? Deus é Espírito Como cantores Como cantores Como músicos Como coristas Diz-nos assim Seja Deus Salmo Que é um enfoque missionário Eu gostaria Eu gostaria Em consideração Gostaria que cantasse Uma parte O que é que significa isso? 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 Deus é implantar Em implantar o seu reino Em todas as tribos Os povos Línguas E nações Este salmo Está a nos exortar Que a visão de Deus É de implantar as missões Levamos a palavra de Deus A ter nos confins na terra A igreja evangélica A igreja evangélica de Angola Amanhã vai proceder O encerramento Do mês das missões E hoje Algo bem planificado A música sacra clássica Está festejando Este dia Para juntos Louvamos a Deus Neste mês das missões É a visão de Deus É a visão de todos nós É a visão de por isso Como Deus pode te abençoar Você adorador O verdadeiro adorador É aquele verdadeiro Que aceita receber a bênção de Deus Mas Deus Ele quer te abençoar Temos três questões importantes Na sua vida Como missionário O corista é missionário O corista não pode ficar Permanente na sua paróquia Ele tem que ir Em outros cantos Para anunciar a verdade E aquele corista Que desloca E aquele corista Que sabe importante Essa importância Da palavra de Deus É por isso Primeiro que me deixaram Quando nós vamos apresentar O nosso louvor Temos que aceitar Ir Aceitar ir Aquilo que Cristo disse Ir É por todo mundo Pregar com o Evangelho Mas o nosso ir Nós Podemos começar A ter Jesus Alec Em Judeia Em Samaria Até aos confins A terra aos confins A terra aos confins Mas como atendimos Nos confins da terra Como atendimos Lá no Nocipo Como atendimos Lá no Neculto Uma parte Nós temos que ter A consideração Aceitar em que Orar Nós temos que orar E a segunda Que deixar O corista É aquele corista Que ora É aquele corista Que entrega Na oração Não é aquele corista Que dorme Faça a vida Dormir Não cria Grupo de oração Que tem a visão missionária Através do robô Nós Indo Você Podem começar A partir da sua casa Falarmos Palavras de Deus Estamos no aeroporto Cheio de elementos Uma vez os coros Dormiram puristas Mais puristas Ao coro Já vimos Proximadamente Sem evitar Elementos A cantar Foi um trabalho Na evangelização Eles iam evangelizando Iam anunciando A palavra de Deus A importância Da palavra de Deus Vocês estão Desempreados A função A segunda Sugestão Nós temos que orar A oração É uma arma Potente Que derruba A força maligna Quando paramos De orar Vamos ver Essa igreja O que irá acontecer Porque o inimigo Ataca De dia e de noite E o trabalho Que nos deixam fazer De cantar a Deus É um trabalho Não do céu Os anjos Cantavam em grande E o Lúcio Ele viu Que é um trabalho De muita bênção É um trabalho De muita bênção Ele quer que atrapalhar O louvor de Deus E os anjos Da que adoram Canta E Deus Amam O louvor E o Deus A vida O povo de Deus Louva a Deus Nós queremos cobrar Terceira questão Temos que contribuir Financeiramente Para que a obra de Deus Desenvolva Para que a obra de Deus Seja expandida Em todos os lugares Só assim Que nós estaremos A atingir Nas áreas Onde não há A palavra de Deus Muito obrigado De Deus O seu dinheiro Vai engrandecer A obra de Deus Por isso Amado irmão O Senhor faz-nos Um verdadeiro adorador O ano Nós Adoramos o Senhor Em verdade Esses adoradores Nós temos que ser Obedientes A palavra de Deus Temos que ouvir A voz do Senhor Temos que adorar O mandamento do Senhor Quando encontramos Nos coros No coro Nós Observamos Várias vezes Apaná O pé Em de entrada A corista Sabe Que Esta corista É casado Nós vamos aceitar O namorado No mesmo coro Alguém Que é casado Dentro do coro Aleluia Para Vem que ir lá Para destruir A ação do Espírito Santo No grupo corado Vem aceitar Ser segunda mulher No mesmo grupo corado O corista Sabe A minha Mulher Dada comigo Eu sou casado Vem aceitar Também Namorar Uma corista Do mesmo grupo corado Aleluia Não é Un verdadeiro Adorador Não é Un verdadeiro Não é Un verdadeiro Adorador Não é Somos Coristas Somos Irmãos Para Armonizar Levamos A paz Levamos A felicidade Quando Aristóteles Dizem Nós Preferimos A felicidade Felicidade É viver No bem Mas O bem É que mostra O caráter Da pessoa Qual é o seu caráter Como homem Como cristal Qual é o seu perfil Para destruir a igreja de Cristo Para destruir a sua paróquia Este Fique de caráter Não Edifica a igreja de Cristo Aleluia É necessário É necessário Que nós somos Pé Da sociedade Levamos A palavra A Deus Que os filhos Da fé Como As pessoas Testificam de mim São verdadeiro Adorador Tem levado A paz Do povo Edifico A igreja de Cristo Deus Digne a bênção A sua santa palavra Amém Quilala Moquelo Da paróquia Monte Sinai Ieba Para orar e agradecimento Da mensagem Nós vamos Proceder A apresentação Desejar boas vindas Ao senhor Reverendo Antônio Quilala Moquelo Da paróquia Monte Sinai Ele que acompanha O coro Coseba Da igreja Batista Igreja evangélica Batista Em Angola Uma salva de palmas Para o nosso pastor O nosso pai Ouvimos a minha palavra Afinal de contas O senhor já Resplandeceu O teu rosto Na vida Dos amados Aqui estão Cada vez mais Exibindo A tua palavra Mediante Os seus louvores Mas graças Mas graças Mas graças ao senhor Quanto mais Quanto mais As barreiras Também podem cair Nesta tarde Quanto mais As abadilhas Do diabo Podem ser Destruídas No nome De Cristo Jesus Obrigado Porque pai Na verdade Se não podemos ir Evangelizar Ganhar as armas Para Cristo Envala É a nossa missão Se não podemos Permanecer Firme Na oração Pouco importa O louvor Mas se o centro Não é Cristo Nada podemos fazer Graças a Jesus O verdadeiro Adorador Que Deus Enviou Para que o mundo Possa prender Neles A forma E o modelo Do seu Graças a Jesus Meu Deus Ele vem cumprir Uma missão Se o pai Está procurando Os verdadeiros Adoradores O teu filho Também vem procurar Os perdidos Queremos Esta associação De um pai E um filho Que asam vida Mediante O louvor Que aqui Está sendo apresentado Em nome Ele é Jesus Cristo Pai Abençoa O teu centro Porque ele A pena Fez a sua parte Criamos no Espírito Santo Aquele que intercede Por nós Que toca o coração De cada Rua Que vai levantar Aqui Louvando o nome Do Senhor E olha na sua vida E glorifica O nome De Cristo Assim nós Pedimos O santo nome Maravilhoso De Jesus Cristo O único Senhor E salvador E salvador suficiente Da nossa vida Amém Melhoria Melhoria sacro Melhoria sacro Melhoria sacro Agradecer E o nome E o nome Senhor E o nome E o nome Senhor E o nome E o nome E o nome Vem, Senhor, vencedor, 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 vencedor. Vem, Senhor, Deus da participar, sobre parada, vencedor, 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 vencedor. Porque Ele é o Senhor Nosso Deus o torneio É para Ele é o Senhor O meu outro mês É sofrer É para Aleluia Oh Senhor Ele é o Senhor Capacitário Tudo que para Ele cumprirá Ele cumprirá Suas promessas É para O meu Deus Aleluia Nosso Deus o torneio É para Ele é o Senhor O meu outro Deus É sofrer É para Aleluia Oh Senhor Ele é o Senhor Papacitário Tudo que para Ele cumprirá Ele cumprirá Suas promessas Ele Porque Ele Porque Ele é o Senhor Aleluia O nosso Deus O meu trabalho Ele cumprirá Ele é o Senhor O meu outro Deus É sofrer Ele cumprirá Ele cumprirá Aleluia Oh Senhor Oh Senhor Go Oh, 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 oh Ele faraá, ele faráá, ele fará, ele faráá, ele faráá, emi generos para a minha igreja, emソas se dispararam Para o Brasil, ele é meu Deus e para o risco E para o Brasil, ele é meu Deus e para o risco A tua gente, a tua família, o teu preço, a tua empresa O teu sim, o teu negócio, o teu esposo, a tua esposa Seu Deus do lugar A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?